E aí pessoal, tudo beleza? Essas são as pinturas, com mais um vídeo. Pessoal, vou estar fazendo um efeito de cimento queimado aqui nessa parede. Vou estar fazendo um passo a passo, mostrando pra vocês como é fácil fazer um efeito de cimento queimado. Vou estar usando o cimento queimado da Coral, produto muito bom. Vou mostrar pra vocês aí esse passo a passo, o processo desse passo a passo, o que deve ser usado, como fazer, as ferramentas que eu vou usar, já estou mostrando o material. Antes disso, eu te peço, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, se quiser compartilhar o nosso trabalho, assista o vídeo e comente o que você achou. Vamos lá! Bora lá o passo a passo, vou mostrar pra vocês aí como é que faz, certo? A primeira de mão vai funcionar mais como fundo, certo? Vou mostrar pra vocês um macete pra fazer um cimento queimado da forma fácil, rápido, beleza? Primeiro de mão, eu dou ela um pouquinho encorpada, não funciona como uma massa corrida. E a partir da segunda de mão, eu vou começar a fazer o polimento com a disciplina. Eu vou mostrar pra vocês aí, que não precisa nem fazer o lixamento. Um segredo, pra produzir o manchado do cimento queimado, você trabalha com a desempenha fazendo vários movimentos. Isso que vai produzir os efeitos manchados do cimento queimado. Olha como que eu faço. No começo, assim, parece que não vai dar em nada. Aí a gente vai descobrir como fica lindo. E tá muito em alta, né? O cimento queimado é um dos efeitos que mais saem. Pessoal, lembrando uma coisa, esse aqui é um efeito de cimento queimado da forma profissional, certo? Então, vou passar da forma gratuita aí pra vocês todos os detalhes, tudo que eu sei, os macetes. Vocês vão gostar. Acompanhem o vídeo. Lembrando, pessoal, eu passei fita antes. Quando você for fazer, sempre passe a fita, porque só com a fita você vai conseguir deixar aquele recorte, aquele acabamento perfeito, certo? Aqui os cantos eu trabalho passando com o dedo. Vou mostrar pra vocês que tem que fazer a limpeza da desempenna, da espátula, pra não estar riscando, certo? Mantendo sempre a ferramenta limpa. Jogando o restante de massa fora, uso um pano úmido pra limpar. O processo continua, certo? Buscando, fazendo com o dedo, passar fita. A aplicação sempre procura fazer vários movimentos, porque ela não é uma aplicação de massa corrida, nem de massa acrílica. Assim que vai produzir os efeitos, vou dar essa primeira demão e a gente volta com a segunda demão. E aí, pessoal, está finalizada a primeira demão. A gente vai deixar secar em umas duas horas, mais ou menos, e voltamos com a segunda demão. Beleza que tem pessoal, e volta com a segunda demão. Como dá pra ver, já está seco. Agora, agora eu venho com uma demão mais raspada. E nessa demão, eu já vim fazendo polimento com a própria disciplina. Vou dar mais duas demãos. Vamos acompanhar aí. Agora eu venho com uma demão mais raspada, certo? Vamos lá. Então, pessoal, eu já passei a segunda demão aqui, até a metade, mais ou menos. Agora eu vou vir fazendo polimento na parte que já está secando. Eu aproveito quando ela está secando assim, porque ela consegue abrir mais brilho. Aí tem que ter cuidado nas partes que estavam bastante molhadas ainda. Não passar com tanta força. E usar um paninho pra já tirar naquele excesso que sai lá na disciplina. Com isso, eu já vou quebrando a barba também. Agora eu estou voltando com a terceira demão. Eu levo agora bem raspada e já levo fazendo polimento com a disciplina. Depois eu vou voltar com a parte da aplicação da cera e o polimento. Vou dar pra mim aqui, eu estou levando, ó, bem raspada. Para alisar a superfície. Ficando-se um pouco os braços. Agora eu vou fazer a aplicação da cera. Estão usando uma cera de carnaú, a cera em cloro. Vou fazer a aplicação, vou fazer o polimento. Vou fazer mais uma aplicação de cera e um postimento final. Beleza? Vamos acompanhar aí. Faço a aplicação lá na braba que eu fizera. Não clica em excesso. E é rápido de aplicação. Agora a cera está bem realçando o caldo de feio. Foi feita a aplicação da cera. Já está com duas horas de secagem. Agora eu vou para a primeira parte do polimento. Vou fazer esse polimento, vou aplicar mais uma demão e volto com o polimento final. Essa é uma bonitriz, essa é uma bonina profissional. Certo? 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 Música Então pessoal, foi feita já a primeira polida, como já está para ver o brilho ali, agora vou aplicar mais essa demanda de cera e a gente volta com o polimento final. E mostrando como é que ficou, todos os detalhes aí. Vamos lá. O processo é o mesmo. Essa aplicação é mais rápida, vai menos produto. Passar a raspadinha para não deixar excesso. E é isso aí. A cera que eu uso é a cera Blumenau, essa daqui. Mas você pode estar usando outras ceras aí, cera inglesa, tem a cera própria com marmorado aí de outras marcas. Beleza? Agora a gente vai fazer o último polimento. Como eu mostrei para vocês, já está seco a cera. Bora lá, o polimento final. E vou mostrar para vocês. Beleza? 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 Olha só pessoal, a marca do brilho, o homem abre o brilho, fica muito legal, vou estar fazendo a parte ainda de cima, olha o brilho. Pessoal, finalizado o efeito de cimento queimado, está aí pronto, efeito de cimento queimado profissional, usei a coral para fazer esse efeito, como mostrei no passo a passo, eu não fiz nenhum lixamento, ficou liso, se você não conseguir fazer ele, se ele lixar rebarro, faça uma lixinha, mas não lixe muito para não perder os efeitos manchado, que faz com que o efeito de cimento queimado fique bonito, certo? Se você gostou desse vídeo, gostou desse passo a passo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o nosso trabalho, ajude o canal crescer, a gente trazer mais efeitos para vocês aí, vou aproximar para vocês, para vocês verem como é que ficou o brilho, como é que ficou os desenhos, certo? Forte abraço e suas apinturas, muito obrigado a todos. E aí pessoal, vou mostrar para vocês aí de próximo, olha o brilho que ficou, os detalhes, mais, ficou muito show esse serviço aqui, o efeito de cimento queimado da coral, como eu mostrei o processo aí para vocês, não usei lixo, olha como ele fica bem manchado, e olha o brilho, vou mostrar para vocês o diagonal, olha que legal que ficou, olha só o brilho, duas demão de cera, puli duas vezes. E aí 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 E aí